Oi pessoal, sejam bem-vindos ao OK Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai estar categorizando nossos testes, tá bom? Então a gente vai dizer que tipo de teste é aquele que a gente está rodando para que quando eu tiver meu CI eu consiga dizer qual é a ordem dos testes a depender da prioridade que eu quero que esses testes rodem, né? Então é isso que eu quero mostrar para vocês como você categorizar e como você depois escolher diferentes testes para diferentes categorias dos seus testes, tá bom? Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar tudo que a gente vem fazendo, tá bom? Então uma das coisas que a gente tem aqui que eu vou mostrar para vocês na apresentação do que a gente fez no início dessa série toda, eu mostrei essa pipeline aqui, essa esteira, né? Em que a gente pode ter um... separar nossos testes em... teste de saúde, né? Que seria só um health check, só uma checagem, eu poderia checar do endpoint, né? Se o endpoint retorna 200 ou não, meus testes de sanidade, depois eu rodaria meus testes de aceitação, depois eu rodaria todo o resto dos testes funcionais que eu tenho, depois eu rodaria os testes de contrato, tá bom? Então é essa categorização que eu estou falando, de a gente separar nossos testes e depois eu conseguir dizer que eu quero que ele ordem, que esses testes rodem em uma ordem específica. Então, a gente tem esses testes que a gente já vem usando, tá bom? E eu vou categorizar dois, tá? Eu vou chamar esse de teste de usuário aqui, eu vou dizer que esse teste de usuário, quando eu crio um usuário, então o usuário é salvo no sistema, então é um teste bem simples, né? Criar um usuário, eu vou chamar esse teste de sanidade. Sanidade, por quê? Se minha aplicação não consegue criar um usuário, já é um problema, né? Eu quero, eu tenho... isso aqui é uma loja, então eu estou vendendo algo e eu não consigo trazer novos usuários, usuárias, tá? Então, uma nova pessoa não consegue comprar na minha loja. Então, se eu não consigo trazer, eu já diria, é... tá com um problema grande nesses testes, nesse sistema, eu não... eu não preciso continuar com os próximos testes, porque se eu não consigo trazer uma nova pessoa para ser minha usuária, eu tenho um problema. Ótimo. E o outro teste é de fazer um pedido na loja. Cliente cria um pedido na loja, também eu vou chamar aqui de sanidade. Porque também, se eu não consigo, se eu já tenho um cliente e esse cliente não consegue fazer um pedido, eu também tenho um problema, que é a coisa mais básica que é... que a minha loja oferece é... que alguém compre algo, né? Então, aí eu tenho dois testes de sanidade. Um é... eu não consigo trazer uma nova pessoa para ser meu cliente e um cliente já existente não consegue pedir, né? Então, se eu não consigo atender esses dois requisitos, eu nem continuo. Não adianta qual a funcionalidade maravilhosa que eu tenha na minha loja. mas as duas coisas mais básicas não funcionam. Então, esses serão nossos dois testes de sanidade, tá bom? E aí, vamos lembrar uma coisa que a gente fez logo no início de tudo, que é esse Cucumber Runner, esse executável do Cucumber. Então, esse executável do Cucumber, ele diz que as tags que ele vai rodar é qualquer coisa menos o IP, que é o Work in Progress, o que a gente estiver codando, e o que não estiver em quarentena, que inclusive aqui está errado, é Quarantine. Beleza? Ele vai criar um relatório nesse caminho aqui e os arquivos de features estão aqui. Então, aqui eu posso colocar que eu quero que ele rode ou não um teste de sanidade, mas eu não quero estar colocando aqui, porque na hora que eu mexo aqui, eu estou alterando o código, tá? E eu não quero estar alterando o código, tá bom? Então, o Cucumber tem algumas configurações aqui. Então, se a gente for olhar aqui, eu tenho como fazer uma tarefa do Cucumber passando essas configurações aqui, e aqui eu tenho como dizer o plugin é pretty, enfim, você vê aqui que tem os argumentos que é bem parecido com o que a gente vem usando aqui, tá vendo? Pretty e o caminho, as tags, então eu posso chegar e colocar aqui um argumento aqui e colocar minhas tags, eu posso. E aí eu teria várias tasks para diferentes tags que eu preciso. Eu posso fazer isso também, mas eu não preciso, tá? Porque como o que o Cucumber usa o JUnit, a gente já consegue meio que usar essa simbiose, tá bom? Então, quando a gente rodou, quando a gente roda esse teste aqui, Gradle Test, esse teste aqui, ele vai subir a aplicação? Esse teste aqui, ele está usando, eu volto já já, ele está usando isso aqui. Porque se a gente ver o que a gente está importando, tudo é do JUnit. JUnit é Cucumber, JUnit é Cucumber Options e JUnit Runner, Run With. Então, ele rodou aqui os testes, ele automaticamente reconhece que existe essa configuração aqui do Cucumber. Então, eu não preciso criar uma task específica do Cucumber, tá bom? Eu tenho como trabalhar em cima dessa task que a gente tem, tá? E aí, aqui é que vai entrar a questão da linha de comando, tá bom? Então, se a gente usa, olha, outra documentação aqui do Cucumber, aqui ele mostra como você rodar o teste usando o Maven, mas isso aqui é o que é importante, ó. Ele tem várias configurações que eu tenho como mandar para a máquina Java que eu altero as configurações do Cucumber, sem eu ter que mexer em código, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho como dizer qual é o nome dos testes que eu quero que rode. Então, ele vai rodar tudo que tem esse filtro aqui, tudo que tem essas tags, ó, e eu consigo dizer quais são as tags que eu quero que ele rode. Enfim, você tem várias configurações aqui que você pode manipular em tempo real, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, a gente vai, como a gente vai estar rodando esses testes localmente, eu vou remover essa configuração de rodar a... esse Docker Compose, tá? Porque eu não quero que ele rode o Docker Compose o tempo todo. Então, eu vou fazer um Docker Compose Up. A gente já viu no vídeo passado, eu posso postar o vídeo aqui para você. Então, agora eu tenho o meu teste, tá? E eu posso rodar agora a minha tarefa aqui diversas vezes, sem eu ter nenhum problema, sem eu ter que esperar que suba e derruba a aplicação. Eu ganho alguns segundos aí, o que é que é importante para o meu dia a dia local, tá bom? Do desenvolvimento local. Ótimo. Então, a gente tem aqui nossa tarefa, e eu quero que ele rode só as tasks, só as tasks, como é que se diz? Do... do sanidade, né? Então, ó, eu vou abrir aqui, ele rodou tudo. Ele já roda até a... e a gente já consegue separar os tests por WIP, por exemplo. Eu posso chegar aqui e dizer que eu quero que isso aqui seja WIP, e ele não vai rodar esse aqui. E eu posso chegar aqui no pet store, e eu dizer que eu não quero que rode nada do pet store em inglês. Quarentine. Se eu re-rodo aqui nosso teste, você vai ver que esse pet store vai sumir. Ó, já não tem pet em inglês, tá? E o outro que a gente fez foi animal feature. O animal feature, uma delas não rodou, que foi justamente lista animais disponível para venda. Lista animais disponível para venda, tá vendo? Eu não tenho lista animais disponível para venda, porque ele está em WIP, tá? Então, ótimo. Então, isso é o que a gente quer fazer, só que agora a gente não quer, a gente quer que ele rode só as tasks específicas com o nome sanidade, tá? E aí o QCAMBER tem algumas opções. A gente viu aqui que ele pode fazer isso pela linha de comando, né? E a gente passar pela linha de comando. E o QCAMBER também tem um arquivo chamado QCAMBER.properties, né? Que é o nome do arquivo aqui. Deixa eu mostrar. Eu posso criar um arquivo chamado... Deixa eu botar ele aqui. New File, QCAMBER, Properties, Properties. Você vai ver que ele já vai reconhecer aqui como um arquivo de propriedades. E aí o QCAMBER pode também extrair as configurações disso aqui. Você pode colocar exatamente como está aqui, nesse arquivo de propriedades, e você dizer o que você quer que ele faça, o que ele não faça como padrão, por exemplo. E aí existe a ordem de prioridade, tá? Qual a ordem de prioridade? O que vai prevalecer sempre é o que está aqui. Não importa o que você mande da linha de comando, e não importa o que você coloque aqui no QCAMBER.properties, se aqui estiver definido, ele vai sobrescrever qualquer outra configuração. Tá bom? Aí agora entra o... Depois, a ordem de prioridade é linha de comando, propriedades do QCAMBER e depois QCAMBER Options. Essa é a prioridade, né? Então, colocou na linha de comando, se tiver no QCAMBER Properties, ele vai dar preferência ao QCAMBER Properties. E depois ele vai dar preferência ao QCAMBER Options, que é esse arquivo aqui. Tá bom? Eu não vou usar o QCAMBER Properties, a gente vai usar a linha de comando. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Como eu estou aqui no terminal Unix, eu tenho como dizer que eu quero que ele rode só aqui o teste de sanidade. Então, eu vou exportar aqui, criar uma variável, né? Que ela vai ser acessada por não só esse terminal, como também por qualquer outra coisa que esteja interagindo nesse terminal. Então, por isso que eu exporto, porque não fica só na minha seção, fica também na máquina virtual, podendo acessar essa variável. Tá bom? Então, eu faço QCAMBER, né? É exatamente esse caminho aqui, ó. QCAMBER, QCAMBER FILTER TAGS. Só que como é uma variável, eu tenho que colocar em caixa alta, separada por underline, né? Uma sobre a linha. Então, QCAMBER FILTER TAGS. E eu digo sanidade. Beleza? Se eu der um eco aqui, tá aqui. Tá bom? Então, agora, quando eu rodo meus testes, e eu venho aqui para o meu relatório, ele só executou dois testes. O de sanidade, de criar a loja, de criar um pedido, e o criar um usuário na nossa loja. Então, ele só rodou dois testes, que é os testes de sanidade. Então, a gente já consegue, agora, fazer de uma forma que ele só rode os testes de sanidade. E aí, o próximo passo é, como é que eu crio uma tarefa no Gradle, uma task aqui no Gradle, nesse arquivo aqui, build Gradle, para que ele rode só o teste de sanidade. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. Tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido. Se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você gostou, dá o legal. É bem importante que você dê o legal, porque é assim que o canal pode continuar crescendo. E eu vejo você no próximo vídeo.